Quando olhei pra você, na mesma hora pude perceber Que pra sempre eu iria te amar De mim você se aproximou, com um sorriso você me beijou Como eu queria esse instante parar Eu te amo e é você que eu quero O que eu sinto é mais do que sincero Em minha vida só existe você Quem sabe canta? Eu te amo e é você que eu quero O que eu sinto é mais do que sincero Em minha vida só existe você Só você Quando olhei pra você, na mesma hora pude perceber Que pra sempre eu iria te amar De mim você se aproximou, com um sorriso você me beijou Como eu queria esse instante parar Eu te amo e é você que eu quero O que eu sinto é mais do que sincero Em minha vida só existe você Eu te amo e é você que eu quero É mais do que sincero É mais do que sincero É mais do que sincero Só quero você Só quero você Só você Eu te amo e é você que eu quero O que eu sinto é mais do que sincero Em minha vida só existe você Eu te amo e é você que eu quero